Pato Drivers, última notícia aí que tem saído para quem realmente gosta de carro esportivo, principalmente aqui no Brasil, é de previsão da chegada do novo Civic SE para o mercado brasileiro. Por que que isso é muito a fuder, tá? Porque o Civic é um carro que tem um design fora do comum, na minha opinião, ele é um dos poucos carros abaixo de 100 mil reais que realmente conquistam pelo design. É completamente novo o design dele, é completamente futurístico, acho que não é exagerado como são os Hyundai, eu acho que é no ponto aquele design dele, tá? Agora, qual o problema dele? Motorzinho 2.0 aspirado, não muito forte, daí tá, tem o 1.5 turbo, que é muito legal, só que ele é caro. 125 mil ali, bate diferente com o Fusion e complica a vida do silicone, não consegue vender muito bem, como é o que tem acontecido ultimamente, apesar de ser um produto muito interessante. Daí, o que que sobra? Então, ou vai para um 2.0 aspirado, né, que tem o Sport, que é manual, que é mais interessante justamente pelo fato de não ter aquele câmbio CVT, que é muito morto e não entrega tanto desempenho, e sim o câmbiozinho manual, é mais barato, custa lá 90 mil reais para um carro que parece custar 120, facilmente. Então, até aí tudo bem, tá? Só que qual a outra opção? Bom, tem um Civic que é Sport mesmo, que anda a full por 140 mil, alguma coisa assim, né, porque isso é chute, né, pessoal? Eu tô só pensando, se um Civic Touring custa 125, um Civic S vai custar naturalmente os 140 mil, tá? Então, isso aí vai pegar bem aquele cara que quer o carro especificamente esportivo. É claro, sempre vai pegar uma parcela muito pequena do mercado, é um nicho, inevitavelmente vai pegar o cara que quer o carro esportivo e ponto final, não quer saber se pode pegar uma 320 por mais um preço, tá? Querendo um Civic S e um carro que realmente tu olha na rua e pensa, mas esse carro anda muito, né? E pelo que a gente tem visto de imagens, ele lembra bastante o Civic Type R, né, Type R, né, como vocês quiserem chamar. Só que, o que mudou 100% dele? A essência do carro, ele vai deixar de ser aquele aspirado girador, que é o Civic S atualmente, e vai passar a DI ao motor turbo. Então, 1.5 turbo é o motor de 204 cavalos. Daí vai ter um monte de gente que vai reclamar, ah, perdeu a essência, ah, ficou uma bosta, ah, não vai mais ser a mesma coisa, o Civic se perdeu a graça, vai tomar a benga de Golf GTI, o que for, tá? Só que, o que tem que se atentar é o seguinte, o Civic S hoje, ele pode girar quanto for, ele pode gritar o quanto for, pode ser chamativo e tudo mais, tá? Pode ter a essência dele, legal. Só que, ele toma um pau do GTI, mas um pau que, assim, ó, chega a dar vergonha pra quem tem o Civic S. Porque, o 0 a 100 dele, não dá nem pra comparar com o do Golf GTI. O Golf GTI faz em 6,5 e o Civic S fazem mais de 7, tá? Então, não dá pra comparar. É mais pra questão do prazer em dirigir, aquela coisa, o cara faz o trajeto, né, em mais tempo, mas chega mais feliz. Por quê? Porque tem mais essência do carro, é um carro mais tradicional, é um carro que, realmente, é esportivo, não é anestesiado, não tem controles, como o GTI tem, ele sai nas curvas, o GTI, o GTI, qualquer idiota dirige o GTI muito bem no traçado. Então, tem toda essa diferença aí, de perfil, de um pro outro. Só que, agora, ele vai estar muito mais nivelado. A previsão é que o 0 a 100 dele seja de 6,3 segundos. Então, se realmente for isso, o carro, ele vai passar a andar muito mais, tá? E, ainda, com um design que é, realmente, muito a fuder, é parecido com o Civic Type Power. Então, realmente, o Civic S e novo, é um carro que a gente quer muito ver aqui no Brasil, e a gente quer muito testar, mesmo que ele deixe de ser aquele motor girador. E, falando em motor aspirado, em tradição, esportivo, em motor girador, vocês podem ter percebido que, aqui no canal, a gente ainda não testou o Civic S e. O Civic S e é difícil de conseguir test-drive dele. As concessionárias, aqui, de Porto Alegre, elas não têm o carro para test-drive, as montadoras não mandam o carro para Porto Alegre. Então, é realmente complicado de conseguir o Civic S e nem se vê o carro na rua, de tão pouco que ele vende. Só que ele é um ícone, né? Não dá para dizer que o Civic S não é um carro demais. E a gente acha que é um absurdo a gente não ter um teste dele aqui no canal ainda. Então, a gente quer que vocês comentem. Vocês querem que a gente faça uma avaliação do Civic S e para vocês? Porque, se vocês quiserem, a gente vai para São Paulo e faz a avaliação. Então, só comentem aí abaixo se vocês querem de verdade ou não. Se vocês preferem que a gente vá atrás de outro carro para a gente fazer as decisões junto com vocês aí das próximas avaliações. Feito, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.